Bom, vamos fazer uma moda então da minha composição? É um tagode que está lá, com o título Paixão de Violeta para você com o Zé Maria Minha viola caipira Bonita dor na natureza Com você perto do peito Espanto minha tristeza Essa viola é O instrumento sagrado Criando por nosso Deus Essa viola amada Por todos foi coroada A rainha do sertão O sangue do cantador Minha droga e mentira A inveja e mentira Faz parte de minha rotina Mas a fé é o meu escudo Com ela eu penso Passa por cima de tudo O Deus fica todo fácil Se Jesus morreu por nós Nós nunca estamos sós Muitos dizem o caminhão Já esta glória de moda Já esses eu digo agora Esta história não poda Deixa aqui o meu recado É melhor ficar falado Mexer só com o que é seu Fazer barulho é fácil Eu me cantar Você já me colocou Viola minha viola Prepara aqui minha paixão Você já está morrendo Tem tudo no meu coração O pior é o nosso é que é verdade Sua tradição é forte Seja do sul ou do norte Oi amor que é o suí Nesse meu Brasil sem fim Você é todo pra mim Obrigado Ô Luciano Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver